E hoje é dia de Smile! Eu estou aqui no Pontão, em Brasília, do lado dessas lanchas aqui, um solzinho bom aqui no pôr do sol, plena véspera de feriado, e aqui você pode fazer um passeiozinho, ó, de uma hora nessas lanchas, nesses barcos, vai até a ponte JK, R$ 35,00 por pessoa, uma hora o passeio. Bom demais, né? Aproveitar esse solzinho e o Lago Paranoá? Fica a dica de prata, então, para você, aqui em Brasília, curtir esse sol e o Lago Paranoá. Fica a dica de prata, então, para você, aqui em Brasília, curtir esse sol, O pessoal fica com esses barcos e com essas lanchas aqui, todo final de semana em Brasília. Dia de semana é um pouquinho mais paradão, mas sai também os passeios. Então eu vou deixar na descrição do vídeo, todos os contatos aqui, o telefone, para você falar com um baiano. Fala que o Cristiano Prata aqui te indicou, que eu tenho certeza que ele vai fazer um precinho bem camarada e com desconto, que só a dica de prata dá para você. Fica ligado, então, e vem curtir um pouquinho do sol e do Lago Paranoá, aqui em Brasília, no pontão, dando uma voltinha de lancha, de barco, pelo nosso lago. Gostou da dica de prata de hoje? Então já sabe, né? Deixa aí o seu joinha, o seu like aqui embaixo, pode compartilhar à vontade esse vídeo e eu te espero amanhã em mais uma dica de prata ou mais uma experiência em Eat Travel Smile. Olha que sol bom. Vamos curtir e vamos sorrir muito aqui em Brasília, galera. E se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar aqui para se inscrever agora. E vamos curtir, então, um pouquinho do Lago Paranoá e um pouquinho desse sol no pré-feriado aqui em Brasília.